As buscas por Gibson Cavalcante da Silva, de 19 anos, não haviam parado desde março, quando a quadrilha da qual ele faz parte trocou tiros com os policiais da delegacia da Macaxeira e o jovem conseguiu fugir. Dessa vez, os policiais encontraram o rapaz, que inclusive responde por um homicídio na cidade de Camaragibe, numa casa no bairro de Jardim São Paulo, no Recife. Gibson estava com este carro roubado. As diligências continuaram e a equipe de investigação localizou quem fornecia as armas para ele. Anderson da Silva Araújo, de 23 anos, foi pego em roda de fogo, com dois revólveres e quase meio quilo de cocaína. De acordo com a polícia, Gibson é um dos maiores ladrões da Zona Norte do Recife. Confessou já ter roubado mais de dez carros. Gibson tinha o costume de acordar muito cedo e praticar assaltos aos cidadãos. Há pessoas que todo dia acordavam para ir trabalhar, pegassem o ônibus ou pegassem o carro. E ele, todas as manhãs, ele praticava assalto. A polícia já havia conseguido prender a companheira de Gibson, Elisângela Vieira da Costa, de 18 anos, com craque. O grupo ainda tem foragidos, Biel e Marcílio. Ainda durante a operação de combate à criminalidade, os mesmos policiais da delegacia da Macaxeira conseguiram prender Jean Monteiro, de 23 anos, no momento que ele chegava neste carro, no terminal de integração da Macaxeira. O rapaz transportava 12 quilos de maconha. Na casa de Micaela Leitícia dos Santos Duque, de 22 anos, no bairro de Maranguape, em Paulista, estava o restante da droga, mais seis quilos. Eles fazem parte de uma organização, né? Essa pessoa que contratou o Jean é a mesma pessoa que contratou a Micaela, né? E essas investigações estão em andamento ainda para saber quem era realmente o mentor dessa organização.